Oi, eu sou a Magna Domingues, contadora de histórias do Bairro Encantado e hoje eu vou contar pra vocês mais uma história que faz parte daquela série chamada Pérolas Negras, Mulheres Negras, que todo mundo deveria conhecer. Antonieta de Barros foi uma catarinense de origem pobre. Quando ela ainda era criança, o seu pai faleceu e ela foi criada pela mãe. Que pra ela, essa mãe, foi uma grande inspiração. Quando ela tinha 17 anos, entrou numa escola normalista. Normalista era como se chamavam as escolas que ensinavam a ser professora. Ela adorava estudar, mas lá naquela década de 20 não era tão fácil. Ser mulher, ser negra, num tempo em que o racismo era bem maior que hoje. Em 1922, ela fundou um curso particular de alfabetização pra dar aulas. Depois, ela fundou um jornal chamado A Semana. Ela, nesse jornal, escrevia, falava de política, educação, assuntos culturais com muita habilidade. Ela denunciava as injustiças do machismo e do racismo. E a sua carreira foi crescendo, crescendo. Ela dirigiu uma revista, publicou um livro usando um pseudônimo de Maria Ilha. E trabalhou em várias escolas como professora e diretora. Sempre foi admirada e respeitada pelos seus alunos. Nos anos 30, se envolveu no movimento por progresso feminino e logo depois se tornou deputada federal. Vejam só que grande pioneira. Ela foi a primeira deputada negra do país e a primeira deputada mulher de Santa Catarina. Atuou na Assembleia Legislativa Catarinense até 1937, quando teve início a ditadura do Estado Novo. Com o fim do regime ditatorial, ela se candidatou pelo Partido Social Democrático e foi eleita novamente em 1947. Dessa vez como suplente, lutando pela valorização do magistério, exigiu concurso, sugeriu formas de escolhas de diretoras e defendeu a concessão de bolsas para cursos superiores a alunos carentes. Ao longo de toda a sua vida, Antonieta atuou como professora, jornalista e escritora. Ela se destacou pela sua coragem de expressar suas ideias dentro de um contexto histórico que não permitia às mulheres a livre expressão. Por ter conquistado um espaço na imprensa e na política e por meio desses lugares, ela podia opinar e lutar em favor dos direitos dos menos favorecidos, visando sempre a educação da população mais carente. Antonieta faleceu no dia 18 de março de 1952. Em sua homenagem, todo ano, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina concede a medalha Antonieta de Barros para mulheres que se destacam em sua luta e seu trabalho em prol da sociedade. Pesquise mais sobre essa pérola negra e compartilhe essa história com mais alguém.